Olá! Muita luz na vida de vocês! Eu vou dar dicas agora para quem está com tosse. Nossa, tosse é uma coisa irritante, irrita a garganta, que pode ser causada por alguma inflamação ou infecção nas vias respiratórias ou mesmo algum tipo de alergia que irrita a mucosa da garganta. Como que a gente pode tratar isso? É uma coisa simples, mas que pode ser, que pode estar aí se aumentando e se transformando em uma doença mais séria, já que pode se tratar de uma inflamação ou infecção nas vias respiratórias. Então eu vou dar dicas como você tratar e vamos ao chá! Prepara-se um xarope de agrião com mel e toma-se uma colher de hora em hora. Pode-se também comer cru em saladas e fazer em sopados. Alcaçuz da Europa. Faz-se um chá da raiz por decocção e toma-se 3 xícaras ao dia. Alecrim de jardim. 15 gramas para 1 litro de água por infusão, 4 a 5 xícaras ao dia. Alteia. Faz-se um chá da raiz ou folhas por decocção e toma-se 3 xícaras ao dia. Avenca. Faz-se um chá das folhas por infusão e toma-se 3 xícaras ao dia. Cambu caseiro. Faz-se um chá das folhas por infusão. Toma-se uma colher grande em uma xícara de água e toma-se antes das refeições e à noite antes de deitar-se. Cambai. 50 gramas de casca ou 25 gramas de resina para 1 litro de água. Cozinha-se, coa-se e acrescenta-se um pouco de mel. Toma-se desse xarope 6 colheres de sopa por dia. Erva-cidreira. Faz-se um chá das folhas 50 gramas por infusão e toma-se 3 xícaras ao dia. Guaco. Faz-se um chá das folhas 10 gramas para 1 litro de água por infusão e toma-se uma xícara ao dia aos goles. Era-terrestre. Faz-se um chá da planta florida 50 gramas para 1 litro de água por infusão e toma-se 3 xícaras ao dia. Já a toba. A resina misturada com mel. Toma-se uma colher de hora em hora. A casca por decocção e toma-se 3 xícaras ao dia. Limão. Prepara-se um xarope de limão com mel e toma-se uma colher de hora em hora. Língua de vaca. Faz-se um chá das folhas por infusão e toma-se 3 xícaras ao dia. Maracujá. Faz-se um chá das folhas verdes por infusão e toma-se 3 xícaras ao dia. Picão de praia. Faz-se um chá das folhas 100 gramas para 1 litro de água por infusão e toma-se 3 xícaras ao dia. Salva. Faz-se um chá das folhas por infusão e toma-se 30 gramas para 1 litro de água e toma-se 3 xícaras ao dia. Sumaré. Prepara-se um xarope de toda a planta com mel e toma-se uma colher de hora em hora. Timo. Faz-se um chá das folhas por infusão e toma-se 30 gramas para 1 litro de água e toma-se 3 xícaras ao dia. Adoce com mel. Umba-uba. Faz-se um chá das folhas por infusão e toma-se 30 gramas para 1 litro de água e toma-se 3 xícaras ao dia. Vassoura. Faz-se um chá das folhas por infusão e toma-se 30 gramas para 1 litro de água e toma-se 3 xícaras ao dia. Verônica. Faz-se um chá de toda a planta por infusão e toma-se 30 gramas para 1 litro de água e toma-se 3 xícaras ao dia. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like se você gostou. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda, um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.